O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo Música Assim tirais tudo o que cristo e estarei para ti achegar O pão cego, o alívio e o cego, o passo vazio que transformará Quero te agradecer para ti te adorar O pão cego, o alívio e o cego, o passo vazio que transformará O pão cego, o alívio e o cego, o passo vazio que transformará O pão cego, o alívio e o cego, o passo vazio que transformará O pão cego, o alívio e o cego, o passo vazio que transformará O pão cego, o passo vazio que transformará O pão cego, o passo vazio que transformará